Na começo, vou estar aí no momento que vou sacar uma advertencia, vou estar aí a rexão, mas depois a atenção está baixa e depois vou dar um boleza complicado na imprensa, não está bole bem, atenção tem, mas espera que vai cair. Vou estar aí na verdade, não está bem, mas espera não está bem buscar o plato, e o plato não está a queda, a passa também com a companhia que tem que entregar o plato, e caso a equipe de trago, afirmar que ela faz o bestial de material, mas o material é tarde, então pensei que estava lá em algum malcontento, porque o cliente não estava bem aqui, 2 ou 3 piadas, lamentávelmente, que nós não estava lá em plato e reproduzir para não, mas sim que estava lá em nossa atenção e o oficina bom, não está completamente bem, com o qual o cliente não estava bem pedindo plato, só na cablique, ainda não foi, com o qual a companhia entregou a nós. Nós mescamos de parar com o nosso local de número 8, tem roupa e plato, tem roupa e plato, e ainda tem que buscar o nosso local de número 8 e interesse, e ainda não está bem buscar o nosso local de número 8.